A terceira Câmara do Tribunal de Justiça manteve a prisão de Antônio Mendes Rodrigues, acusado de assassinar a sua esposa, Silvane Alves Amaro. Esse crime chocou muito aqui o município de Juara, onde Antônio é acusado de assassinar sua esposa na frente dos próprios filhos. Essa decisão de manter a prisão dele foi decidida no último dia 6 de abril. A defesa dele entrou com recurso em sentido estrito, requerendo a absolvição sumária do acusado com fulcro no artigo 415, inciso 4º do Código do Processo Penal, ante a alegada presença da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ou, alternativamente, a desclassificação do delito para o de lesão corporal. Ao final, ficou decidido pelas qualificadoras do motivo torpe emprego de meio cruel e feminicídio indicadas na decisão combatida sob o viés de que são manifestamente improcedentes. O Ministério Público Estadual também entrou com pedido pleiteando a inclusão da qualificadora do recurso, que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, decodificada pelo juízo ao argumento de que há nos autos indícios de que recorrido teria como uma faca que escondeu em sua cintura, golpeando a vítima de forma abrupta e de surpresa, inviabilizando qualquer chance de se defender, de modo a merecer ser submetido a tipo penal derivado ao crivo do corpo de jurados, porquanto não é manifestadamente improcedente. Assim, justificou o Ministério Público Estadual. O relator dos pedidos, desembargador Gilberto Giraldelli, apresentou o voto afirmando que decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes à prova de materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, sem a inequívoca comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa ou da ausência de ânimos decande, impõe-se a pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrédio Tribunal do Júri, a quem compete dirimir a dúvida.